Aí agora eu vou só tirar a medida do... Já terminei, vida. Só pegar... Ai, eu tô com... Cadê a mão? A gente já tá mais tranquilo. Rapaz, olha o celular. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu trabalho. Olá, meninas e meninos. Bom dia. Quase boa... Não, bom dia ainda, né? Eu não entendo muito bem. O boa tarde começa a valer depois que a gente almoça? Ou depois que passa da meio-dia? De qualquer forma, ainda é bom dia. Porque nesse exato segundo deu meio-dia. E eu vou almoçar daqui a pouquinho. Agora, no caso, o Fer já tava chamando. Estou terminando de me arrumar. Hoje o dia está uma loucura, gente. Eu vou gravar uns três vídeos. E eu tenho duas publicidades pra entregar hoje. Sem contar um trabalho que o Fer vai fazer hoje. E eu vou ajudar o Fer também. Então, sabe aquele dia corrido? Corridaço? É hoje. Mas, ao mesmo tempo que tá rolando esse dia corrido, de trabalho, eu quero arrumar minha casa. Logo, a Lana está aqui entre nós. Já está entre nós, mas eu digo pegando, né? E eu quero deixar tudo arrumadinho. E uma das coisas que chegaram ontem, vocês vão ver já já. Apenas agora. Ai, aí... Não arrumei minha cama ainda. Por quê? A Lili fez xixi na cama. Que lindo, né? Então, eu vou ter que arrancar tudo que tá nela. Arrumar essa cama. Enfim. Então, a gente vai fazer isso já já. Vou só dar uma puxadinha na franja. Nossa, eu fazia muito isso antes. Fazia tempo que eu não usava mais essa palavra. Vou puxar a franja. Porque ontem eu sequei o meu cabelo, ó. Tá vendo que ele não tá com aquelas ondas que a gente tá acostumado? Ele tá mais solto. Porque eu sequei. Só que eu só sequei, não fiz mais nada. E hoje eu vou só puxar a franja. Porque eu gosto quando a franja fica mais levantadinha. Não fica tão grudadinha, sabe? Mas isso era uma coisa que antes fazia parte do meu dia a dia. Todos os dias eu puxava a franja. Não, irmão, gente, tem uma casa, tá? É uma sassin de lixo, hein? Você viu o que que tá aí do seu lado? Essa caixinha que te espera? É, eu tô tremendo agora, hein? Só que eu acho que eu não sei o que a gente tem que ir no tamanho. Você viu que tá frio, né? Tá caindo na piscina, né? Você viu que tá frio hoje. Eu não sei como iremos fazer isso funcionar. Temos dois, mas só um que a gente vai usar hoje. Eu achei que era leve em volta, não sabia que era assim. Não, é uma frase. Só que eu tô com medo porque eu... Isso aqui é um metro. Tudo, 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 tudo. É, o metro é menorzinho, eu acho, né? Deve ser esse aqui, eu acho. Não, eu tô... Ai, que metro pequeno. É, o metro eu acho que dá esse aqui. Ai, gente, eu deveria ter comprado do meu tamanho. Nossos LEDs chegaram. Eu comprei dois LEDs, gente. Do mesmo que tem na chácara. Quer dizer, não a mesma frase. Eu comprei no mesmo lugar que eu comprei o da chácara. Aí, eu comprei esse que eu vou colocar ali na piscina hoje. E comprei um que é o que eu mais tô curiosa pra ver, que é do quarto das meninas, da Alice e da Lana. Só que eu acho melhor não pôr, né, amor? O que você acha? Não, porque... É, ainda vale fazer serralheria, essas coisas daí vai sujar tudo, né? Sim. Não, não é nem serralheria, é marcenaria, né? Amor, chegou uma caixinha aqui em casa, você viu? Ali fora. Aquela ali, né? Não. De LED. Uma outra caixinha pequenininha que chegou ali fora. Lembra aquele dia que você tava assistindo o documentário do seu divo? Como que é mesmo o nome dele? Cristiano Ronaldo. Aí eu falei assim, amor, posso comprar umas coisinhas? Aí você falou, pode. Eu falei, onde tá o cartão? Aí você tá no carro. Falei, posso comprar qualquer coisa que eu quiser, qualquer coisa. Daí eu falei, ó, tô comprando. Aí você vai, compra, compra, compra. Eu falei, você tá ouvindo, né? Você tô, tô te ouvindo. Chegou. O que que é? Você tá no Ronaldo? Não, B, comprei pra mim. Eu aproveitei o momento. Todo esse suspense pra... Não, pra te explicar, porque você vai falar assim, que dia que foi essa compra que eu não tô sabendo? Foi no dia que você tava empolgado assistindo o seu divo na TV, entendeu? Você liberou a compra. Se você quiser, inclusive, assistir hoje de novo, bora lá. Bora lá, entendeu? Olha a vida. Mas é uma coisa muito. O que que é isso? Esses são os correios. Tem que ir pra gravar hoje, é? É, tá aí do lado. Meu Deus do céu, que caixa de... Nossa, eu tenho muito pra gravar hoje. Ó, essa é a caixa, amor. Eu falei, amor, vou comprar então. Vem aqui. Quer assistir Cristiano Ronaldo todos os dias? O que você comprou? Amor, uma cadeira de manufação. Já vou falar direto, já, pra não ficar muito na minha cabeça. Comprei uma cadeirinha pra gente... Ah, é, não que você falou? Ah, que bom. Vai assistir Cristiano Ronaldo, entendeu? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai! Pra pôr no quarto. Onde você vai? Eu achei que você ia abrir. Você quer que abra ali? Eu achei, achei que se tivesse pegou a faca. Mas primeiro... Mas primeiro... Vamos colocar... Altinha. Eu sempre quis essa poltrona, mas aí eu ficava enrolando pra comprar. Sempre quis. Sempre quis. Encontrei o momento perfeito. Tem umas outras coisinhas aí que eu quero comprar. Vou esperar ele continuar assistindo. Cristiano Ronaldo. Viu? Meu medo... Posso falar a verdade? Meu medo não é ela comprar as coisas pela internet. O problema é que ela compra umas coisas. Daí ela fala assim, ah, comprei uma poltrona. Chega um banquinho. Não, gente do céu, você tem que ver. O que você comprou? Cadê o que você comprou? Está no escritório. Não, mas eu arrasei. O que você comprou? Pra que que era? Era pra gente... Pra comer salada. Só que daí veio desse tamanho o pote. Veio a proporção exata do que a gente coloca a salada. Desse tamanho. Não, mas esse eu arrasei. É a cor do nosso quarto. Olha que lindo, amor. Você acertou? Acertei. Você acertou? Acertei. É na cor. Mas sabe o que que aconteceu esses dias, gente? O Fer foi lá pro banco porque ele falou que o nosso cartão tinha sido clonado. Aí fui com ele, né? Sem... Na inocência. Fiquei no carro esperando. Chega o Fer aí. Ele tá, você já descobri. O nosso cartão foi clonado pelo site tal. Ele falou. O nosso cartão, você conhece? Ele foi clonado pela Privalha. Foi esse da Privalha. Aí eu peguei e falei assim. É, Privalha. Falei, Antônio. O que, Antônio? O nosso cartão foi clonado. Tem muitas compras na Privalha. É. E eu falei, nossa, mas esse nome... Não, eu tenho conhecido. Aí eu branco no carro. Aí eu... Na verdade, ele não foi clonado por eu. Mas aí o que que aconteceu, gente? Eu fiz compra na Privalha. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Entendeu? Só que, porque eu não queria comprar tudo de uma vez também. Daí eu ia lá. Daí eu comprava uma calça pra lana. Daí no outro dia eu ia lá e comprava um babador pra lana. Entendeu? Aí isso, o Fernandinho desconfiou. Olhou lá na conta. Ao invés dele perguntar pra mim. Não, ele achou. Foi clonado. Cadê o pé? Não, tá louco? Tá embaixo. Nem brinca. Tá doido? Não tem pé? Não achei o pé. Aqui o pé. Aonde? Achou, então? Nossa! Nossa, que eu fiquei... Olha que maravilhosa! Opa! Tomei o pezinho? Nossa, amor, eu não acertei. Eu arrasei. E eu tô há um tempão querendo comprar, sabia? Só que eu ficava com medo de nunca acertar a cor. Nossa, achei lindo. Lindo, né? Eu comprei no site da West Wing, gente. Não é parceria. Confirmação? Você acabou de falar? Não. Essas coisas é manjada. Não é, juro. Olha o que ela acabou de falar. Que ela abriu a bíblia e saiu. Juro que não é. Tá aí? A bíblia tava fechada. Você viu? Ela tava fechada. Não, não tá fechada. Não, tava. Não, vai já. Quem já trocou comigo na filmagem viu. Abri a bíblia. O que que saiu? A felicidade é usufruir o fruto do próprio trabalho. E ela tá usufruindo. Veja. A felicidade do homem estar em comer e beber, desfrutando o produto do seu trabalho. Ah. Como que é? Oh, my God. A quem te agrada, Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria. Nossa, ficou bonita essa fotrona, hein? Olha só a fotrona chegando aqui agora. Era aquele banquinho que eu usava. Ah, mas agora não cabe o berço. Ah, é. Não vai caber o berço mesmo. Essa foto não é daí. Entrega na mão de Deus. Porque, ó, toda vez que você for, a banquinha é muito mais prática. A banquinha é embaixo. Ó. Não, mas aqui o berço. Daí toda vez, então, mas toda vez que você for, a banquinha tem que puxar aqui pro berço aqui. Ah, tá. A gente tem uma merda alícia. Não, mas eu posso começar a dormir daquele lado, mas eu durmo desse lado. Na verdade, o berço da Alicia não tem utilidade. Eu já queria doar ele. É. Não tem utilidade. Agora a gente tá vendo como que vai fazer. Para instalar o LED, né? Para instalar o LED na piscina. Olha, será que dá essas caras? Eu acho que não aguenta, né? Eu acho que ela não aguenta. Eu acho que tem que ser de madeira mesmo. Porque ela não abre assim, porque ela não abre assim, mas ela abre assim, mas é por subir. O cara fez por subir. Então, o cara instalou, ela fez assim, o cara fez assim. Ficou inteirinha. Ficou ela assim, ó. Mas não era dessas caras, era? Era uma de alumínio, mas não sei se era essas assim. Será que dá o tamanho? É. O cara é pequenininho. O Chico é doido, ele que quer fazer o teste. Ó. Ah, foi. Ah, vai, meu. Não, não vai. Segura, meu. Ai, caramba. Olha o Chico, velho. Não, mano. Aqui, ó. É aí? Tem uma tábua lá, né? Olha lá em cima. Embaixo da escada lá, de madeira. Daí põe a tábua aqui, ó. Mas é aí, ó. Aguentou, ó. É. É, aguentou o Chico. Aguentou o Chico, é que é 45 quilos. Vou ver o Will agora, filho. Agora, vai, ó. Mas o Chico, manja colocar a luz ali, não manja, Chico? Não, manja. Faz a instalação aqui, ó. Deixou. Olha, o cara é doido, velho. Vai, meu. Vai, meu. Vai, tenta. Só pra dele. Ó, tem uma tábua lá em cima. Lili, olha Lili. Tem uma tábua lá. O que que eles estão fazendo, filha? Arte, né? A boca do Tornado não caiu pra você, vai. Pisa no meio. Segura. Vai, vai, calma. Vai, vai. Vai, vai. Se entortar, vai. Puxa a mão. Ai! Ai, meu, meu. Ai, caramba. Tô sentindo... Aguenta? Ah, aguentou. O Chico foi de pé, Willian? Ah, mas o Chico é 45 quilos, né? Eu sou... Sei. Aí, ó, dá. Dá pra abrir ela mais um pouquinho, né? Não dá, tá no último. Não dá, foi no último. Tá no último. Ah, é assim que os caras fizeram. Nossa, o meu olho tá tremendo igual... Olha o Lili voltando igual o Michael Jackson, derré. Ô! Volta! Ô! Boa, Chico! Ô, Lili. Ajuda, Lili. Mas eu falei, Zé, deixa eu segurar. O que que eu falei? Vou segurar lá com o Chico e ele vai. Vai pra gada. Aí, ó. E agora? Eu vou tudo lá, por sério. Eu não tenho roupa. E pra pegar essa escada, velho? Vamos lá. Nossa, velho. Mas ficou... Por isso eu falei pra você esperar eu, Chico. Olha, homem-aranha. Ó. Ó, homem-aranha. Nossa. O cara é bom, Willian. O cara é bom, velho. Ai. Nossa. Nossa. Ai, o cara, Willian. Nossa. Eu falei, espera, Chico. Não. Caiu. Ai, Lili. Esse seu tio. Mas não desarmou a escada, né, Chico? Chegou uma carta. Chegou uma carta. Uma cartinha. Modos de uso. Cacera, calé. Duas? Não sei. É, um é pro quarto, Willian. Um é pro quarto, um é pra fora, Willian. Nossa, calma. O que é aquilo ali? Da outra não veio isso? Veio? Não veio. Veio também, esses negócios, hein? Não, não veio, não. Nossa, que estranho. Da outra veio uma outra fonte. Só que esse aqui não pode molhar. É. O que que aconteceu com a escada? Aqui? Aqui tem vida. Aqui tem vida? Então, esse é um metro. Coloca do meu lado, Willian. É grande, pô. Deixa eu ver um metro. Ah, tem mais que um metro. Ah, não. Então eu comprei um metro e meio. É que ele tá dividido, Willian. Ele tá dividido no meio. Ah, eu acho que ele tá dividido mesmo. Ele tá dividido no meio. Duas partes. Ou não. Tá assim, Willian. Você tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Porque, olha, vida, você. Vida. Ai, que fofo. Nossa, que amor. Aqui tem vida. Devagar. Aqui tem sister. Ai, esse é do quarto das meninas. É do jeito que eu imaginei. É? Eu acho. Oh, my goodness. Oh, my gosh. Ai, eu quero, baby. Clarear a parte de baixo. Só que é bom a luzinha de baixo, porque se clarear também a parte de baixo, vai ficar uma luz, querendo ou não. E o LED vai deixar em destaque. Né, Willian? Ah, agora coloca aqui embaixo. Se não iluminar, depois coloca o holofoto pra ver como que vai ficar. Se sumir o LED, a gente vai fazendo o que vai ficar. De qualquer forma vai ter que ter um holofoto, só que daí vai ter que fazer uma ligação na parte. Eu acho assim, se não der certo o holofoto. Porque o holofoto é bom, de noite, quando tiver alguma coisa aqui, a gente... Não, se não der certo o holofoto, leva pra chácara. Você que falou, Tassia que falou? O Caju. O Caju que falou? A luzinha é onde? Igual da chácara? Ah, sim. Se não der certo, a gente leva pra chácara, não vai ser perdido. Sim. Porque lá na chácara precisa até pro parquinho, pra vários lugares. É, compra aquele lá, negóciozinho dali, pra dançar no chão. No chão. Coloca quatro. Quatro ou cinco? Um, dois, três, quatro. Eu pensei em dois, quatro. Dois aqui, um meio não precisa. Tipo, vai ter o led. Uma ponta. Quatro? Um. Bem na direção da piscina, eu acho. Começa um aqui, ó. É, um aí. Daí um no meio. Ah, não, mas vai ficar estranho a ponta escura. Tem que ser na direção do negócio, amor. Na ponta que começa a... É que recula, vida. Eu tô tirando pra lavar, pra deixar limpinho esses paninhos, ó. Toalhinha da lã. Ai, que lindo. Que linda, ó. Tem o nome dela. Eu ganhei. Da Maria Molina, veio nos recebidos. E aí, vou lavar os cobertores. Esse cobertor, na verdade, ela e a Lícia tem igual. E vai pro quartinho delas, mas eu também vou lavar. Pra... Porque eu vou acabar usando com elas, né, agora no frio. Então, eu tô separando tudo aqui, vou colocar dentro daquele saco. Pra poder lavar. Aí, eu já arrumei a cama. Ficou ótimo. E também já me arrumei pra gravar um vídeo de publicidade. Daí... Daí, enquanto isso, William... Ai, esse daqui é demais, gente. Só que eu não sei. Tá frio, não tá fazendo sol. Eu não sei como que a gente vai fazer pra lavar. Porque eu acho que se lavar isso aqui, não vai secar e vai ficar cheirando forte. Não sei. Esse aqui também. Será que tem que lavar? Acho que lavar na secadora. Daí, põe na secadora, né? Ai, mas aí fica aquele cheiro forte. Ai, não sei, tio. Com chuva assim, como que faz pra secar, né? Não lava. Não, mas esses tudo... Esses tem que lavar, né? Porque vai vir neném recém-nascido, com a pele delicadinha e tudo mais. Aí, tem que deixar tudo lavadinho. Ah, comprou. Será que dá tempo, irmão? Eu não sei não, hein? Hein, William? O cara quer... Vai dar ou não vai? Ah, a gente faz dar, não. Aí, agora eu gostei de ver. Gostei, meu irmão. Ah, aqui não tem essa não. Nem que nós fiquem ter a meia-noite aqui. Não dá, vai te tetetizar a casa hoje. Hoje tem tetetização aqui, galera. Beleza, cara? Ah, que barra, irmão. Oh, privou. Ah, é da hora que as caixas, William. Nunca tinha visto, sabia? O que que tu acha? Essa daqui? Nunca. Não? Eu vim aqui falar com vocês. O que que eu tô pensando em fazer? Eu terminei de gravar essa publicidade. Vou gravar o vídeo de recebidos agora. Enquanto o William monta tudo lá pra colocar o LED, entendeu? E aí, depois, eu troco de roupa, gravo outra publicidade. E depois eu vou pra chácara, porque eu tenho uma outra gravação lá. Ou seja... Oi, amor. Quantas semanas mesmo, bebê? Respira fundo. Respira e vai. Vamos voltar, que eu acho que agora vai rolar. E ainda tô brincando em boneca com a Alice. É o que lute. O aqui tem, já foi instalado. Agora falta o Viva. Vida, né? Não Viva. É. Aqui tem Vida. É assim, bem colado mesmo. Meu Deus do céu, ó. Olha isso. O que que você tá falando, minha menininha? Dá um papo seco. O que que você tá comendo? Má? O que que a sua boneca tá fazendo aqui, ó? Vai chover. Ó. E vai molhar ela. Coloca ela pra dentro, senão vai estragar. 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 E aí, vamos ver se tá... Já pode ligar, olha, pra ver se tá acendendo ou não? Pode. É? Pode. Nossa. Nossa. Ei, eu vou te ajudar. Ficou lindo, filha? Nossa. Essa ele vai pirar. Uh, gente. Quanto tempo a gente demorou gravando, tio? Ah, uns 35, 40 minutos quase, não. Nossa, gente. Ó. Fora os pausos, que tipo, a Alice chamava, o Femi chamava. Parou umas 5 vezes. Parou umas 5 vezes. Olha o estado dessa sala. Olha nisso. Olha nisso. Meu Deus. E ainda nós estamos como? Ai, vamos voltar. Ai, vida, tô enterrada aqui. Travou? Travou, meu irmão. Ajude ela, irmão. Ih. Meu Deus, travou, Chicão. Ela tá pertinho da piscina. Ela não vai, né? Não. Ah! Uh, uh, uh. Ai, tô travada. Travou, parece? Nossa, tio, com certeza, estralou tudo. A coluna? Ah, agora você voltou no vlog. Estamos no vlog agora, meu irmão. Meu Deus, ela não para, gente. Ai, eu acho que eu tô travada. Ai, já deu. Tá destravado, você deu. Olha o William. Oi. Oi. Uh, uh. Uh, uh. Ah, que lindo. Uou. Você deu? Ah, tô quebrada. Parece que o Vida ficou meio machado. Não, certinho. Vida, fiz pra você, Vida. Olha aqui, nossa, não ficou bom, ficou perfeito. Arrasou. Ficou muita hora. Mas se eu não tivesse grávida, eu ia lá. Ah, eu ia, não, não. Dá medo, né? É. Gente, arrumamos em tempo recorde. Né, tio? Nossa. Nossa. A gente tá atordoado. O que acontece? Agora, o William tá terminando a parte de baixo lá. Tô colocando as fraldas aqui pra levar. Pegamos, arrumamos uma mala. Essa nem é a mala que eu comei. Tá aqui a mala. Eu acabei de arrumar uma malona, ó. Tá ali. Mas correndo. Por quê? O cara chegou aqui em casa e ele vai detetizar a casa. Então, a gente não pode estar aqui. Aí, agora eu vou só tirar a medida do... Já terminei, Vida. Só pegar... Ai, eu tô com aquela contração de treinamento muito forte, sabe? Agora é só você terminar as suas coisas. Parece que você tá indo pra maternidade, irmão de São. Puxa. Desenqueceu. Olha, pegando a malinha. Eu já tô tendo contração, Fernandinho, abrindo a gaveta, viu? Ah, se a gente tivesse... Pegando as cuecas, cadê? Se a gente tivesse na maternidade, a gente ia estar mais tranquilo. Rapaz, do celular. Ai, meu Deus do céu. É que as minhas contrações de treinamento, desde... Que dia que eu peguei pra você? Sábado, né, Bê? Desde sábado. Acredito que se a gente tivesse na maternidade, a gente ia estar mais tranquilo. Ia estar mais tranquilo. É que a gente tem tempo pra sair. E tem que medir o quarto. Tem que medir o quarto, pera aí. Ai, escova de dente, Vida! Meu Deus do céu. Ali, o que acontece? A gente, pra fazer essa limpeza aqui, a gente tem que ficar longe por oito horas. Mas aí a gente vai dormir na chácara. Deixa eu guardar isso aqui. A gente vai dormir na chácara. Daí eu peguei roupa da Alana que eu preciso lavar. Então já coloquei lá fora. O tio já guardou alguns sacos no carro. Foi uma correria, gente. Sério. Uma loucura. Agora eu vou medir lá. Peguei fralda, lencinhos. Tá bom. O que mais que precisaria, hein? Não, tá. Mostra, velho. Só. Agora eu vou medir. Não, quer que ir, irmão? Não se for. Você ajudou o tio a medir? Vamos. Essa mala pra descer? É. Mala. Eu vou medir. Nossa senhora. Gente, seguinte. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Por quê? Vou chegar na chácara. Agora são 5 da tarde. Eu preciso entregar um trabalho. Então eu vou trocar de roupa. Trocar um pouco a make que eu tô acabada. E depois eu vou gravar um outro vídeo. Minha tia tá chegando agora pra gente gravar juntas lá. Então eu tô na loucurona. Mas já vou finalizar por aqui. E eu acho que eu só vou conseguir mostrar pra vocês o resultado do que o William tá fazendo num próximo vídeo. O Fê vai voltar mais tarde buscar ele. E eu espero vocês no próximo vídeo. Me contem. Eu vi ontem que vocês comentaram assim. Tá? Se queremos muito a sua rotina antes da Lana chegar. Saber como que tá sendo. Como que vocês estão se organizando. Enfim. E é por isso que a gente gravou hoje. Eu amei, amei, amei. Apesar que assim, né? Vocês conseguiram ver alguns momentos porque a gente foi uma loucura. Uma correria doida. Doida, doida. Mas é isso. Um beijo. Espero vocês num próximo vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês querem mais vídeos assim. E até a próxima. Beijo, galera.